A nossa reportagem conversa com o Dr. Jorge Wellington, delegado da seccional de Cajazeiras, recebe também o título e também qual a avaliação hoje desse recebimento do título Cajazeiras. Boa noite aos telespectadores da opinião. Então a gente está aqui hoje no evento festivo, onde os nobres vereadores Ivanido Dunga e Neto da Vila Nova propuseram o título de cidadão a cinco policiais civis que trabalham no âmbito da vigésima seccional. São eles o Dr. Teodoro Costa Neto, que ora está aposentado, os policiais civis, o Oscar Evangelista, Aníbal Araújo, Antônio Gilmar e Paulo Sérgio. Todos os policiais que trabalham incessantemente no dia a dia, na busca de produzir elementos, indícios, certo? Para que os delegados de polícia possam presidir os inquéritos policiais e os demais procedimentos policiais que gerenciam e assim poder formalizar, documentar todos os elementos para embasar o procedimento policial e encaminhar para o judiciário. Então são profissionais, além de queridos pelos demais colegas de trabalho e pela população em geral da região do Alto Sertão, são policiais extremamente eficientes, como bem disse aqui no uso da palavra, são policiais detentores da credibilidade, da assiduidade e da educação, que são aspectos importantíssimos para qualquer policial civil no dia a dia profissional. Então eu só tenho a agradecer a essa casa por ter feito a propositura e participar fazendo uso da palavra e agradecer também o público presente e dizer para a população de Cajazeiras que a população de Cajazeiras está de parabéns de ter policiais desse quilate. O trabalho continua, né? Com certeza, aqui se trata de um evento festivo, mas o real trabalho da Polícia Civil, todos nós sabemos que é nas ruas, de maneira velada, realizando a investigação e coletando elementos de prova para que a autoridade policial, o delegado de polícia, possa formular o seu trabalho. Delegado, durante a sessão, o vereador Antônio Galeiro falou sobre o caso Papamelo. Qual a resposta que o senhor dá para a sociedade sobre esse caso? Na verdade, a resposta foi dada aqui durante uma parte que eu tive a oportunidade de proceder, que a população não se engane. O crime aconteceu há aproximadamente sete meses, a população quer resposta, certo? Só que a Polícia Civil não tem bola de cristal, né? Nós somos formados por cidadãos que aprendem a exercitar e a executar o trabalho investigativo e estamos diuturnamente desenvolvendo trabalhos investigativos, principalmente sob o comando do Dr. Braz Morrone, o GTE, juntamente com os policiais civis. E desde o evento, esse grupo especial, ele não para no intuito de tentar angariar elementos de prova para que o delegado possa tomar as providências necessárias dentro do procedimento policial e mais, tanto o delegado quanto os agentes de investigação, eles diuturnamente, certo? Como eu disse aqui na sessão, várias noites já pernoitaram em todas as áreas de Matagal aqui do Alto Sertão através de recebimento de informes de possível localização do suspeito que a polícia procura, mas, infelizmente, os policiais não tiveram o êxito de localizar. Continuamos, através das medidas legais que possibilitam a Polícia Civil de investigar esse caso, continuamos no encalço de prendê-lo e, ao mesmo tempo, de levantar outros elementos de prova para robustecer o encarito policial. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado também pela oportunidade de falar para a imprensa do Alto Sertão.